Olha só, o governo de Minas falou hoje em coletiva de imprensa sobre as novas doses da vacina contra a Covid-19. O secretário de saúde ainda disse sobre o programa Minas Consciente e o enfrentamento de uma possível terceira onda da doença aqui em Minas Gerais. Olha só. De acordo com Fábio Baqueretti, a expectativa vai ser cumprida caso o Ministério da Saúde obedeça os prazos de entrega dos imunizantes. De acordo com o Programa Nacional de Imunização, os grupos prioritários em agosto a setembro será terminada sua vacinação após esse grupo prioritário da demais população do país. Então são cerca de 70 milhões de pessoas, pessoas pensando como estado cerca de 7 milhões dos 20 e poucos milhões de habitantes que nós temos serão imunizados até agosto a setembro. A expectativa de entrega prometida pelo Ministério da Saúde é que até o final do ano toda a população mineira acima de 18 anos será vacinada. O secretário anunciou a chegada de uma nova remessa de vacinas. Parte dela será para imunizar 375 mil pessoas que aguardam a segunda dose da Coronavac. Coronavac serão 207 mil e 800 doses, essas dedicadas como segunda dose, somando a 140 mil doses que chegaram semana passada, estão preenchendo cerca de 350 mil doses em uma semana. Hoje a gente praticamente consegue vacinar os cerca de 375 mil pessoas que aguardam no estado a segunda dose da Coronavac. Na coletiva, Fábio Baqueretti também comentou sobre a queda dos índices da covid no estado. Esta redução no número de casos e mortes permitiu o avanço das macro-regiões norte e sudeste para a onda amarela do Minas Consciente. A queda nas últimas semanas, o número de casos confirmados por dia. Não sabemos ainda se esse momento agora da última semana indica um platô, ou seja, o número de casos se mantendo num platô um pouco elevado, ou ainda continuaremos essa queda durante as próximas semanas. No caso de uma terceira onda, o governo afirma que está preparado. Provavelmente com uma força-tarefa na próxima semana, para que a gente consiga, então, diagnosticar a motivação dessa sessão de queda, que eles continuam ali com o número de pacientes ainda importantes, para que a gente busque soluções de imediato e não precise regredir mais uma vez de ontem. Obrigado.